Salve! É? É? Porra, vai, força tática Força tática, vai! Ai, caralho! Olha a cara, a cara! Igualzinho! Agora o bicho vai beijar! Tô chegando aí, bicho! Tô chegando aí, bicho! Pode parar com essa história De se fazer minha defesa! Eu tô chegando! Tô chegando aí, bicho! Pode parar com essa marra! Pode parar com isso! Não dá bobeira, não! Cê tá na minha mão! Segunda-feira é só história pra contar! Não tenho ideia, não! Não quero confusão! Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruedo! Pega ou pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruedo! Pega ou pega geral! E também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruedo! Pega ou pega geral! Também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruedo! Pega ou pega geral! E também vai pegar você!